Passa aí, mulherada! Passa, mulherada! Passa, mulherada! O terrorismo é bem doce, o terrorismo é doce. O terrorismo é doce, o terrorismo é doce. Feminismo é revolução, feminismo é revolução. Juntas somos mais fortes! Juntas somos mais fortes! Juntas somos mais fortes! Juntas somos mais fortes, juntas somos mais fortes Juntas somos mais fortes, juntas somos mais fortes